Fala, Rovai, o editorial do Fórum 116, queridas, queridos e querides, o tema do dia é o golpe do Roberto Jefferson. O golpe do Roberto Jefferson. Sim, caros, caríssimas e caríssimos, nós temos uma tentativa de golpe que é muito semelhante ao que ocorreu no Rio Centro. Vejam, é preciso colocar alguns pingos nos is do que aconteceu ontem, e eu estou chamando esse falam, vai por isso. O Jefferson reage à Polícia Federal na sua casa. Agora, a gente acabou de mostrar um vídeo, eu vou até postar de novo aqui enquanto falo, rapidamente para vocês, um vídeo do Alexandre Frota sobre a quantidade de armamentos que foi encontrada lá. Olhem aí. Olha a quantidade de armamentos. Imensa, imensa. Isso na casa, de uma pessoa que estava com, estava presa em prisão domiciliar. Ele faz, ataca os agentes da PF, fere dois, fere dois. O que faz o Constantino nas redes? Rodrigo Constantino chama o Supremo Tribunal Federal, federal, de gestapo e defende o Roberto Jefferson. O que faz o Alain Terça Presa, que estava lá nos estados, fugindo, forageiro do Brasil, já vai lá e defende o Roberto Jefferson de forma animada, dizendo que ele é um herói nacional. O que faz o Daniel Silveira, que é da quadrilha bolsonarista do Rio, da pior espécie, foi candidato ao Senado pelos filhos do Bolsonaro? Ele convoca as pessoas a irem, passa o endereço do Roberto Jefferson e convoca uma grande ação em defesa do patriota. O que faz o Bolsonaro? Faz um tweet assim, condeno a ação, bem como condeno o Supremo na sua ação por ter determinado a prisão ilegal, né? E ao mesmo tempo não ter nem permitido ao Ministério Público se manifestar no caso. Ou seja, ele já percebeu que podia não ter dado muito certo, mas ele não condena veientemente. Aí, como a bomba explodiu no colo do Jefferson, as pessoas ficaram, as redes ficaram absolutamente estonteadas com o que estava acontecendo, houve uma reação duríssima de alguns setores. Até o Monarque, como não é um cara ali sólido, né, do esquema bolsonarista, é mais um cara da periferia, falou não, não podemos concordar com isso. Isso é um absurdo. Se as pessoas forem reagir assim com polícia, a gente perdeu completamente as liberdades que eu defendo. Começaram ter ruídos como esse e aí o bolsonarismo muda totalmente a sua narrativa. O que eu quero dizer com isso? Havia uma tentativa de um golpe nessa ação. Isso não pode ser ignorado. Isso não foi um ato isolado do Roberto Jefferson. Algumas pessoas, não sei se o Bolsonaro diretamente, mas esse grupo mais Silvio Frota, que era o general Durão da época da ditadura militar, que combatia o Geisel, por exemplo, que foi o cara que estaria por trás do atentado no centro, esse grupo mais Silvio Frota tentou fazer com que esse fato fosse a nova facada da eleição de 2022, que ele catalizasse todo o interesse e que o Bolsonaro, transformando o Jefferson em vítima, por um lado, e por outro, tocando o berrante para que outros Jefferson surgissem em várias partes do Brasil, defendendo Bolsonaro e defendendo ações violentas. Como não deu certo, eles reposicionaram o discurso. Agora, o que pode vir? Não sei. Eu só diria o seguinte. O Lula tem que tomar todos os cuidados. Parece que sua segurança foi aumentada em 40%. Tem que andar com colete à prova de bala. E a gente tem que ficar esperto para ações como essa, desta ordem, que podem vir a acontecer na reta final da eleição. Porque, como eu disse ontem aqui no Fala Rovai, a meu ver, o que está em jogo é a tentativa de adiar essas eleições. Eles já sabem que perderam. Eles já estão, inclusive, reconhecendo a derrota com ações estapafúrdias e violentas como essa. Mas precisam de alguma coisa para poder justificar o adiamento do pleito. E nós não podemos ser ingênuos e entregar e, ao mesmo tempo, não podemos deslegitimar a ação do Supremo. Não me parece uma boa tática ficar gritando censura, censura, censura. Alto lá. Nesse caso, não há nenhum tipo de censura. O Supremo tem feito o seu papel em relação ao Roberto Jefferson. Ele xingou, atacou, falou absurdos em relação a Carmen Lúcia, estando preso. Em relação às propagandas eleitorais que as pessoas têm feito nas suas redes sociais, há decisões do TSE que a gente gosta e outras que a gente não gosta tanto. Compram-se as decisões e evite, evitemos, pois, gritar censura, porque isso só joga água na caçamba do bolsonarismo. É isso que eles estão querendo construir uma narrativa de que existe uma censura, um grande movimento para poder deslegitimar essas eleições. Enfim, amigos, esta é a minha reflexão. Agradeço a todas, todos e todos e peço que aqueles que puderem ajudar a Fórum, na sua vaquinha, para pagar processos, entre eles um da Gabriela Hart, de 52 mil, o façam pelo pix, arroba revista Fórum, que está aqui na telinha, nesse aqui, pix, arroba revista Fórum, ponto com, ponto BR, ou pelo Benfeitoria, que a gente está lá com uma vaquinha lá. E é uma coisa simples, você joga lá, ajude a Fórum, Benfeitoria, que você vai cair no nosso pix, joga no Google. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho